Já virou clichê nessa pandemia o bordão ciência, 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 que o ex-ministro Mandetta popularizou. A esquerda tenta a todo custo monopolizar a fala em nome da ciência, mas falta apresentar os tais dados, as provas científicas, ou aceitar como a ciência de fato funciona. Não é repetindo que o adversário é um negacionista, vale notar. Isso é papo de ideólogo, do tipo que acredita no aquecimento global que estaria na iminência de derreter o planeta, o que já deveria ter acontecido há alguns anos, segundo os alarmistas. O historiador Victor Davis Hanson publicou um excelente artigo sobre esse assunto, expondo as fraudes da suposta ciência, como o governador democrata de Nova York, Andrew Cuomo, e o Dr. Fauci, uma espécie de Mandetta americano. Diz ele logo na abertura. Na verdade, esquerdistas se tornaram os defensores da superstição. Sua criação de um mundo de fantasia não é porque eles não acreditam na ciência per se, mas porque eles acreditam mais na primazia da ideologia que deve moldar e distorcer a ciência da maneira adequada para o bem maior. Sobre o todo poderoso médico por trás do CDC, diz o autor Fauci rejeitou a ciência como a conhecia, para enganar o público. Para nossos próprios interesses, ele adotou a nobre mentira platônica na ocasião. Então, por exemplo, ele admitiu que havia minimizado o valor das máscaras, ele agora parece aprovar o uso de uma em cima da outra, para evitar que muitos as usem e, assim, o público reduza o suprimento disponível para os funcionários mais importantes das áreas de saúde. Já sobre o governador democrata de Nova York, Hanson resumiu Em sua adesão à ciência, Cuomo recebeu um M por suas entrevistas coletivas narcisistas e sua habilidade em transferir a culpa. O fato de ele ter sido rebaixado não por sua politicagem letal, mas por alegações em série de ser rude ou abusado com funcionários do sexo feminino sugere que suas abordagens não científicas da pandemia pouco preocupavam seus apoiadores científicos. A mesma esquerda que ignora todo um campo da ciência, a biologia, para afirmar a ideologia de gênero, quer agora bancar a porta-voz exclusiva da ciência. E a mídia, com o seu escancarado viés esquerdista, embarca na mesma cruzada ideológica, sob o manto da ciência. Vejam essas chamadas em destaque no Estadão de hoje e observem o grau abjeto de politização das reportagens. Tudo voltado para demonizar o tratamento precoce e culpar o presidente Bolsonaro. Enquanto isso, no Globo, vemos um esforço para explicar o que parece pouco lógico, segundo as narrativas dos próprios isolacionistas. Mas nada disso importa, pois agora todos são especialistas, ao menos aqueles que fazem coro com os isolacionistas. É o caso de Gilmar Mendes. Nesse momento crítico, precisamos reforçar as medidas de isolamento até que todos estejam vacinados. Não. Não se trata de um especialista, de um epidemiologista, sequer de um médico ou um enfermeiro, mas de um ministro do STF. Vai ver, é por isso que fica faltando embasamento jurídico quando ele solta vários bandidos ou arquiva tantos processos. O foco está em outro lugar. O mantra tem que ser espalhar pânico e pregar a solução única. Eis como a Folha de São Paulo dá o destaque sobre a situação americana. O CDC também faz alertas e a diretora pede mais restrições, apesar de 100 milhões de vacinados. Estados Unidos tem aumento de novos casos de covid após relaxamento das restrições. É o resumo. Mas vejam agora o gráfico de óbitos na média diária no Texas, que abriu tudo e retirou todas as restrições, inclusive o uso da máscara. Eu entrevistei o prefeito de Sorocaba no Jornal da Manhã hoje mais cedo e ele se esquivou de responder a minha pergunta sobre barreiras sanitárias impostas por ele, se tinham ou não respaldo científico. A minha colega de bancada reforçou a pergunta, mas ele novamente saiu pela tangente. Ciência? No fundo, a politização nessa pandemia tem sido o seu maior problema desde o início. Isso simplesmente interditou o debate sério, maduro, focado em custos e benefícios e medidas que levem em conta todas as dimensões da crise. O intuito é demonizar aqueles que ousam discordar das medidas drásticas e arbitrárias pregadas pelos isolacionistas. E vale notar que, no caso brasileiro, a pandemia é apenas mais um foco de ataque, ainda que o principal, ao governo. Mas existem muitos outros, como podemos ver, nesse tipo de narrativa que seduz a elite progressista. Quem quer que ganhe a próxima eleição presidencial, que não um bolsonero, terá que fazer um governo de reconstrução. A destruição institucional, humana, ambiental e econômica é aterradora. Parece que estamos em guerra. Talvez isso explique tantos militares no governo, ou o contrário, escreveu Cláudio Couto. Já a realidade costuma ser bem diferente, como apontou Leandro Russo. Vamos rasgar a Constituição e abolir direitos individuais por conta de uma pandemia. Vamos rasgar a Constituição e abolir direitos individuais porque pessoas estão criticando ministros de tribunais superiores. Vamos defender a democracia acabando com a democracia. Aqueles que querem salvar nossas vidas, a democracia, o planeta, parecem ser os mais dispostos a ignorar qualquer limite ético e constitucional nesse processo, nessa cruzada. Tudo em nome da ciência, claro. Nem pensem em acusá-los de defender uma ideologia centralizadora, estatizante, arrogante e coletivista. Pois será logo rotulado de negacionista, quiçá de genocida.